Abrimos essa edição falando de dengue, mais especificamente da situação crítica em Bauru em relação à doença. Subiu para 12 o número de mortes suspeitas segundo a Secretaria Municipal de Saúde. E já são 3.510 casos confirmados da doença em Bauru neste ano. Para você ter uma ideia, em média, esse número representa 66 novos doentes a cada dia. E esse número pode ser maior em breve. Então a situação fez a Prefeitura adotar novas medidas. Quatro unidades básicas de saúde em Bauru já estão funcionando com horário estendido até as 11 horas da noite e com um novo protocolo de atendimento para as vítimas da dengue. As mudanças foram anunciadas hoje de manhã em mais uma estratégia de combate à epidemia que avança de forma assustadora na cidade. A Ana Beatriz entrou para as estatísticas da dengue em Bauru. Começou com dor de cabeça, febre alta. Olhava para cima, o olho doía, mancha vermelha no corpo depois. Parecia que algo tinha na sua cabeça, andando pela sua cabeça. Um peso na cabeça? Um peso na cabeça. Um desconforto muito grande? Muito grande. Aí você veio para a UPA, chegou a fazer o exame e confirmou mesmo? Aham. E os números foram atualizados. Já são 3.510 casos confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. Diante do quadro de epidemia, as unidades de pronto atendimento têm ficado lotadas. O movimento nas UPAs cresceu em média 65%. Para tentar acabar com essa superlotação e prestar um serviço mais eficiente às pessoas, a Prefeitura anunciou mudanças no fluxo de atendimento. Durante uma coletiva no Palácio das Cerejeiras, o Secretário de Saúde anunciou a criação de um posto avançado de atendimento a Dengue, que vai funcionar no antigo pronto atendimento infantil. O local será exclusivamente para cuidar de pacientes mais graves. Todas as UPAs terão um guichê específico para fazer a triagem dos casos. Iniciando hoje, chegando na totalidade das UPAs na semana que vem, o usuário que tem sintoma de febre, dor no corpo, dor na junta, dor de cabeça, ele vai chegar na UPA e vai ter um guichê Dengue. Nesse guichê ele faz a sua ficha e ele vai para uma triagem específica somente para Dengue. E lá ele vai ser classificado, qual é a gravidade dele. E desta sala ele não volta para a sala de espera. Ele vai para uma outra sala, que é a sala de hidratação oral, que esta é a grande diferença dos outros cuidados dos outros municípios. Bauru optou. Enquanto o paciente aguarda a consulta, ele já vai sendo cuidado. Além de acolhido, melhor clinicamente. Passa pelo médico, o médico vai pegar a classificação que ele teve na triagem e ele vai prescrever com uma prescrição específica para Dengue. Os pacientes que são considerados leves de Dengue, que a gente chama de A, da UPA, já vai para acompanhar no posto de saúde. Os pacientes que precisam de soro na veia e vão ter alta, fazem na UPA. E os que precisam de internação e são os mais graves, descem para um pronto atendimento avançado, que é o antigo pronto atendimento infantil, que ali vai ser como se fosse um hospital de campanha específico para Dengue. Algumas unidades de saúde também vão ter o horário de funcionamento estendido até às 11 horas da noite. A unidade básica de saúde do Bela Vista, ela está localizada, geminada com a UPA do Bela Vista. O que a gente fez? O paciente, ele sai da classificação da triagem, já vai para a unidade básica e começa o tratamento. Tem uma equipe médica que atende enfermagem e pode, inclusive, tomar soro na veia ali. Além disso, abrimos o Meridota, que também tem uma estrutura geminada com a UPA do Meridota, que é naquela região que é importante a gente ter uma estrutura aberta às 23. E as outras duas unidades que a gente está abrindo até às 23 também é o Jussara Selina, que é a unidade básica que começa hoje. Embora ela não esteja geminada com a UPA, ela atende podendo fazer soro, inclusive, na veia, com equipe de atendimento. E também a unidade básica de saúde do Geisel, que embora também não esteja geminada com a UPA do Geisel, também ficará e ao longo da semana a gente vai estruturar. E todas as unidades básicas, todas as unidades básicas, o usuário pode buscar com sintoma de dengue. Não precisa ir apenas para a UPA. Bauru decretou estado de emergência contra a dengue. O foco tem sido a limpeza de terrenos abandonados na cidade. E olha que eles são muitos. Neste aqui, o banquinho de plástico virado de ponta cabeça mais parece uma piscina para o Aedes aegypti. Copinhos descartáveis, acumulando água, também tem aos montes. Nesta outra área aqui, por falta de uma, são duas placas indicando que é proibido jogar lixo. Não adiantou nada. O Lucas está se recuperando agora da dengue. O inimigo mora bem ao lado dele. Só vai procriar se deixar ali água parada. Só vai ficar água parada se o pessoal deixar o lixo. Se todo mundo fizer a sua parte, retirar, deixar limpo e cuidar, não vai ter. E aí, assim, é o poder público fazendo a parte dele e a gente é nosso, né? Sim, cada um com o seu dever.